Chama pra mim o Marcos aqui, ó, um caso de vilipêndio foi registrado no Vale do Aço. Vilipêndio é quando a pessoa mexe, né? Vai lá, mexe em cadáver, ou caixão, ou túmulo. Chama vilipendiar, né? O termo é um termo difícil, mas existe isso. Um homem de 30 anos, ele foi preso depois de invadir uma funerária e furtar um caixão com o corpo de um recém-nascido dentro. O que? Volta aí pra mim aí, ô, País. Um caso de vilipêndio foi registrado no Vale do Aço. Tem, é. Um homem de 30 anos foi preso depois de invadir uma funerária e furtar um caixão com o corpo de um recém-nascido dentro. O caso foi registrado na cidade de Timóteo. Misericórdia. Ó o Marcos. Ó o Marcos, já é boa tarde aqui? Ó o Marcos, que conversa é essa? Ô Nico, boa tarde pra você também, pra todos que nos acompanham. Nico, é um caso que gera tristeza e também, claro, né, muita revolta. Olha só, um funcionário de uma funerária no bairro Timirim, em Timóteo, entra em contato com a polícia militar e disse que um homem invade o local e rouba um caixão. Esse homem invadiu o local, aproveitou, né, que o funcionário da funerária estava dormindo e ele foi e praticou esse furto. Ele não sabia que dentro do caixão havia ali o corpo de um recém-nascido. Esse homem, então, fugiu com o caixão e abandonou esse caixão. Olha só que absurdo. Ele abandonou esse caixão em uma via pública, mais precisamente na rua 21 de Abril, no bairro Centro-Norte, em Timóteo. Ele abandona esse caixão com o recém-nascido dentro porque ele, né, não sabia, acabou que ele assustou, né, que dentro do caixão havia ali, né, um bebê. E a polícia militar, então, iniciou o rastreamento à procura desse homem pelas ruas de Timóteo, o localizou e, durante a abordagem, ele disse que abandonou o caixão, né, porque ele estava embriagado, não sabia o que estava fazendo, abandonou esse caixão em via pública e depois ele fugiu, ficou assustado. Segundo o funcionário, né, dessa funerária, ele disse que essa criança estava sendo preparada ali no momento para o sepultamento e esse homem acaba invadindo o local e roubando o caixão. Esse homem agora vai responder pelo crime de vilipêndio, conforme previsto no Código Penal. O crime de vilipêndio é um desrespeito, né, à pessoa morta, uma ofensa a quem morreu. O corpo desse recém-nascido, Nico, foi levado, né, foi trazido aqui, mais precisamente, para o município de Patinga, para o posto médico legal, para os procedimentos cabíveis. Olha só que absurdo, Nico. Eu volto com você. É, Marcos, e aí algumas coisas em questão aqui, né, primeiro a gente se solidariza com os familiares da criança, né, que já é um trem amargo ter que fazer um sepultamento de uma criança. Criança, eu sei do que eu estou falando aqui, já é um trem amargoso, é amarguroso, como diz o outro. Isso é um ponto. Então, aí, além de ter que sepultar uma criança, a família ainda lida com isso. Que o corpo da criança foi encontrado no meio da rua, dentro de um caixão, e teve que ser recambiado para outra cidade, porque tem que fazer o exame, olha, para saber o que aconteceu aqui, porque esse moço agora vai responder por um crime. Então, essa parte da família aqui, a gente quer ser solidário a essa família, né, ao pessoal da funerária, vai ter uma investigação interna para saber, né, como é que a pessoa acessa um local onde um corpo está sendo tratado. Funerário é um negócio protegido, não é, Lamonia? Tem os caixões ali à frente, onde vende, né, tem para todo gosto, caixão verde, grande, pequeno, está lá. Mustuário de caixão, mas a parte da Thanatos, né, que é onde faz o tratamento lá no corpo pós-morte, aí já é um laboratório, gente. Já é um trem fechado, não pode qualquer pessoa acessar, não. Tem que olhar isso aí, por favor. Por favor, tem que olhar isso aí. E a parte do moço, me chama a atenção, eu nunca vi a pessoa entrar no funerário, eu vou, amanhece o dia, hoje eu vou furtar um caixão. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Eu nem chego perto de cá. Você gosta de caixão, Lamonia? Você gosta de caixão, Manique? Você gosta de caixão, Bebiano? Ninguém gosta de caixão, não. Tem gente, quando passa na frente do funerário, faz esse benzo, esse sinal da cruz lá, rapaz. O outro vai lá mexer com o caixão, eu tava bêbado. Ah, respeita os mortos. Ah, não tem respeito nem pra viva, tem respeito pra morto também. Eu tô querendo demais, né? É, Marcos, ocorrência esquisitona esse trem aí. Acompanha isso aí, rapaz. Faz uma reportagem sobre esse negócio aí. Tenta ouvir a família da criança. É uma dica que eu te dou aqui. Tenta ouvir a turma da funerária. Ouvir um promotor aí. Ouvir delegado. Encorpe esse negócio aí, porque esse trem não pode ficar assim, não. Que trem esquisito. Cruz credo. Obrigado, viu, Marcos. Marcos, o Marcos traz uns negócios esquisitos aqui, cruz credo, gente. Caso estranho.